Galera todo mundo bela e eu tava gostava de lembrar vocês mais um vídeo E eu to aqui trazendo É aqui né Mais um vídeo de Clash Royale André Flauzito aqui né Galera tem muito tempo que eu não jogo Clash Royale E com a minha E com vocês né Com o seu bug e o seu dele né Tá boa Ok Galera Não tá aqui me secando Vida beca que é Croster Manica e que é autêntica Nossa Tá boa Nossa senhora Aqui Galera eu vou pedir Vou pedir uma esqueteira Aqui Como eu vou evoluir aqui Galera por que você evoluir Tá começando o deck Talvez eu possa fazer um desafio né Ele já tá É atualizado aí não Atualizado não é Eu tô gravando Eu tô gravando Aqui né Eu não vou abrir esse baú Porque galera Talvez eu possa subir Não pera Não mano Galera Galera vai que que eles botam cancelar Não dá pra cancelar Saiu Saiu Galera eu falto quando a conexão voltar E aí galera Voltei aqui Voltou a conexão E aí galera Amanhã Amanhã vai ser um vídeo especial Porque vai ser um vídeo especial Vai ser um vídeo que eu vou mostrar meu rosto É Eu vou mostrar meu rosto Porque Galera talvez eu criei esse canal Não sei se Eu criei esse canal galera Pra aqui Pra ter de jogos Mas Se você fizer Se vocês fizeram Eu posso trazer Vlog Eu posso trazer Tudo Tudo Minhas e as minhas Eu não tenho Eu tenho Minhas Todas Eu acho que Eu acho que Não é É Não é Difícil Mas assim Eu volto Eu Não vou voltar Quando eu tenho um redação Voltar Espera aí Aí galera Voltou Aí Não Eu não Vamos lá Aqui Nossa, galera. Já não vai estar o primeiro vídeo que eu vou mostrar meu rosto. Galera. Carta boas que estão vendendo aí. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê minha gema, galera? Cadê? Cadê? Nossa senhora. O que aconteceu, mano? Nossa, esse bug de perder moeda. Nossa senhora, mano. O que é isso? Não. Nossa senhora. Eu ia te alterar e já estava ali, meu amor. Não não sei. Você estava ali com nada. Não sei se eu tenho. E eu acho que vai ter tudo a época. Não sei lá. Aqui é muito bom. Eu quero perder. Eu não sei. Boa, olha aí. Opa. Esse do 25 aqui, né? Galera, eu acho que temções, mas isso aí fica um vídeo que você só fala. Só mais 15. Só sei. Eu preciso ver vocês, girem ou não. E aqui eu já cheguei Eu cheguei meu nome Meu cara, eu cheguei meu nome Meu Deus meu nome, o cara tá fazendo muito Amo a luxinho Bora, mano Bora Galera Bora, o cara vai levar Eu tô tão fácil assim Eu não acredito que ele vai me ator assim Eu não acredito Eu não acredito que o cara vai me ator Desse jeito, mano Nossa, mano Quantos traféus que eu tô, velho 38 38 38 Quem não ajudar No baú vai ser expulso Mano, o Conexão saiu de novo, velho Puxa, mano Galera Galera A Conexão voltou Mas, nossa E daí a Conexão Esse vídeo aqui tá A Conexão tá saindo Pô, da hora, velho Ai, aliás Vocês não viram O vídeo que vocês lá Saiu 8 horas, né Veja aí Veja aí, tá Que é o jogo Do dedo e tanque E Galera, não percebi que é o nome, tá Babu Chamando esse novo deck Que tá E aí Tão dado Não dá Muito 38 38 Galera, eu tô jogando esse deck Não De novo Não, não Não, não Não, não Galera, vamos lá Que eu vou pra mais uma batalha aqui, né Vamos batalhar Ai, tá Não Caiu um telefone, galera Nossa Aí, voltando Galera, eu quero ver essa versagem que teve aqui Porque eu não vi nada, mãe Esse abogado Mano Que nem se sai do meu lugar Nossa Vamos ver aqui Tudo 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 Pitico Louco Quem que é esse? Mano, como que é Pitiro? Pitico Louco, mano Que que é Supercell, boy Nossa Que que é Senhor? Tô E pro Se sim Eu te recomendo Eu sou沒 Se sim Não Eu sou Eu sou Do Eu sou Do Eu sou Do Eu sou Do Eu sou To E aí É um homem morto Que mesmo batalha, né? Muitas coisas aqui no couro Pico Amorão Amorão, tá comprando Hoje o batalha tem um ótimo de olho Tô com a Valkyra, mano Que louco, mano Vão tá com a Arqueira Vão tá com a Arqueira Vão tá com a Arqueira, vai que alterar aqui a Valkyra, mas não é muito bem O Jesus Filho já morreu Vão tá com a outra mini pep, que é o meu nível 2 também Ele não vai ganhar Óbvio que ele não vai ganhar, né? Ok, gente Não, 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 não Boa! Não correu Ahn Vai Globlin Moço Globlin É bom mesmo, hein? Mata 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 Óbvio que tem aqui Aureira Olha essa Valkyria do cara, mano Olha essa do meu Valkyria Acho que não tá aqui Mas não errou, olha Galera que meu vó podia fazer o que tem que orar o que tudo Mas... O vó que lhe não tá com o que tem que orar ele não Pra ver o que lhe tem que orar ele não Pra ver o que lhe tem que orar ele não Galera, quero um deck bom aí pra alemã E... Subir os três quartos que tem né É... É pra gente ganhar É só subir de areia com vocês aqui E eu prometo O internet não vai tá lagando no próximo vídeo Eu prometo que a gente... Eu também prometo que a gente não... É... Que a gente não... Eu também prometo que a gente vai subir Minha... Meu Deus, fala tudo Fala tudo, fala tudo Fala tudo, fala tudo Fala tombou muito meu Aplausos 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 Quase galera Nossa Muito pouco Nossa Mas consegui essa batalha Galera agora Agora eu vou Vou montar meu dedo De verdade Aplausos 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 Um deck 3, porque esse aqui já é o melhor deck Ah não, mano, não tem reslagancho não Esse deck é época É mesmo, é época, galera Nossa, mano Domingo é época aqui, né, galera Posso pedir só 3 cartas 1, 2, 3 É só 3 cartas Galera, como você sabe que a carta é épica O negócio da carta tem uma cor Tipo, assim não tem nada É como um cavaleiro É comum, na verdade, comum E tipo aqui Tem um negócio azul É, é, é Laranja, raro Lendária Galera, eu vou 2x2 Partida rápida 2x2 Aqui, vamos lá, né Meu deck Pode estar Nossa, arena 7, mano O cara tá bom, hein Igual eu Vamos lá, tacando Um bagulho de ético aqui, né O que tiver por vir A gente taca, né O que não tiver Não, assim, cara Não, assim, cara Não, assim, cara Não, assim, cara Deve ter que pedir Uma torre aqui, né Não, carinho Não, então Não, não tem flag, velho Olha esse flag, mano Muito poderoso Vamos fazer assim, cara Eu tô tudo de defesa Essa torre aqui dá Boa que tá aqui, né Não, já tô Taca aqui Vamos lá Nossa, mano Essa torre aqui